Como é que é pessoal aqui com vocês a casar e sejam muito bem-vindos à DLC Frozen Wilds do magnífico jogo The Horizon Zero Dawn Eu andei aqui desde o último episódio, dei aqui uma back-and-off a farmar, a farmar, a farmar, a farmar, a farmar o quê? Ah ok, a farmar senaças que eu agora já não tenho nenhuma, gastei-as todas, que era aquele da Brilha Azul Onde comprei, cheguei depois também a comprar o mapa, porque apanhei o osso de guaxinim, guaxinim, ou lá o que é aquela precaria, ou caraças E então comprei o tal mapa da Brilha Azul Com esse mapa fui entretanto depois a farmar a Brilha Azul e fui adquirir então aqui as armas dos Banuk Que são muito melhores do que as minhas, acreditem pessoal São muito melhores do que as minhas Como vêem, tenho aqui neste arco poderoso Banuk Aquilo do manuseio ficou basicamente igual Dano, tenho muito dano mesmo, tenho 116 dano 116, 175 dano O que eu não tinha no outro arco, tinha muito menos Ah e de laceração, onde é que estava? Já me perdi, corre Aqui, laceração, fiquei com 232, tinha muito menos de laceração Neste arco, aqui o que me interessava, pá, era eletricidade, gelo e corrupção Pá, meti mais gelo de eletricidade, não tenho modificações de jeito com eletricidade para aqui Que também tenha um bocado das três, né? E, pá, e aqui o que me interessava mesmo era o fogo e tenho 118 de fogo Não está muito mauzito, pá, acho que fiquei com umas armas já mais potentes Ah, no entanto, andei a fazer, e sem off, andei a fazer aqui as... Os recados que tinha, umas opcionais que eu tinha E pronto, e ficamos só com esta, vamos-lhe chamar a principal Penso que seja a principal Mas que é o decorrer da nossa história E ficamos com esta, que é para onde a gente vai hoje Ora, que é, que é, que é, que é para aqui Portanto, que é para aqui Tenho aqui uma fogueirinha Se eu conseguir, ok E a gente, então, vai aqui ver o que é que consegue daqui fazer E, pá, e vamos continuar a nossa missão Que eu estou-lhe a chamar de principal Mas provavelmente não é a principal É uma secundária, mas, pá, é aquilo que é Espero que estejam a gostar, pessoal Espero que estejam a gostar Pá, aí peço imensa desculpa Daqueles dois episódios que eu tive que mandar para o lixo Porque estavam mesmo arruinados Não tinha, não tinha mesmo condições para Para os trazer para vídeo Estavam mesmo desfasados Esqueçam lá isso, pá, não dava mesmo E tenho, pá, fiquei aqui mesmo com muita pena Porque eram dois episódios porreirinhos Foi, andei com a hora a ataque Que andei com a hora a ataque A lutar, a caçar, a fazer caçadas Para me tornar chefe, vá E, enfim, bem Mas vamos continuando Estamos aqui a enrolar e vamos continuar Ver o que é que este gajo tem aqui Será uma honra poder Já me falaram de ti, caçadora Cada um dos versos da tua canção Conta uma vitória impossível As notas ecoam por todo o corte Não, devias acreditar em tudo o que ouves Sei bem disso A minha canção ecoava em Ben Hur Um menarque O caçador de máquinas lendárias É por isso que estou aqui Para outra Chamam-lhe Garra Subterrânea Garra Subterrânea Ou chamavam quando era criança A sua derrota será o fim ideal da minha canção Eu costumava percorrer Ban Hur e o corte sem parar para dormir Mas esta viagem Doi-nos ossos, caçadora Mas tu A vencer Aratak A liderar o teu Erak Se a tua canção for verdade Serás a única caçadora que confio para ir comigo Queres que vá caçar por ti? Não só por mim, não Por um velho amigo Ok Queres que caça no teu lugar? Isso é algum tipo de costume, Banuque? Talvez pudesse ser Mas não Sobrevivemos e vencemos Até deixarmos de o fazer Eu confesso Isto não é fácil para mim Com outra máquina Teria morrido tal como vivi Um caçador Banuque Arma na mão Mas demasiadas vidas foram perdidas face à Garra Atirar o meu velho corpo para esse monte não ajudaria ninguém Prefiro viver num mundo sem a Garra Do que morrer sem evitar que mais crianças fiquem órfãs Parece que tens uma reputação Ser Banuque é levar o nosso corpo ao limite E o meu limite é superior ao normal Aquelas máquinas tinham de morrer E quando eu era jovem Descobri que tinha talento para matá-las Até agora O meu nome é tão forte Que quando Garra Subterrânea reemergiu O Erak falou comigo Ainda tens a mesma fé em ti próprio Que o teu Erak parece ter? Talvez tenha Antes ergui o meu arco com as mãos trémulas E vi pela primeira vez As manchas nos meus punhos Oh, mas como é tão estranho ser velho Pensar no passado e ver a distância Mas olhar em frente para uma parede imóvel Essa máquina A Garra Subterrânea Porque é fazer todo o caminho até ao corte só para caçar Certas canções Elas incluem o refrão O regresso de um momento passado Isso fez sentido Tu já caçaste esta coisa antes Penso terem passado vinte invernos Estivemos perto de destruir aquela Garra Mais perto de qualquer outro Erak Nós? Eu E o meu amigo Ele era chefe do meu Erak na altura Um hábil caçador Frequentemente a Garra reemergia num novo local Conheci dois chefes que assim vieram a encontrar o seu fim O meu amigo foi o terceiro Esta caça Desejo completá-la em sua honra Ih, mas estás velho e tenho que eu ir caçar por ti Pronto, já percebi Isso é obviamente importante para ti, Umenac Tens a certeza que queres que outra pessoa derrote esta máquina? Já não sou um desafio para a Garra Subterrânea Se alguma vez fui Se a enfrentar, tombarei Não tenho qualquer dúvida No nordeste do corte Tem uma boa caçada Queijo Oh queijo Então, e havia aqui mais um Estás com uma missão Zeca O que é que esta quer? Tu és a Alloy, certo? Não, não O meu pai Burgrand, sabes Contou-me que talvez viesses ver-me Sou a Varga Ah, é verdade Prazer Coisas mais estranhas Contou-me E se os Banuque são estranhos Olha como a lança do Aratak É uma lança fria Oh, ou aquela arma da Aurea Daria qualquer coisa para a ver por dentro Afagar o relâmpago com os meus dedos Ou qualquer outra Mesmo A última comissão que tive foi há um mês Era uma arma que cuspia fogo Deu a geneira Ah, eu tenho uma lança fria E também tenho um lança raios Tenho um forjar dentro Tenho E depois depois tenho Posso-te arranjar Esta merda assim como assim Não me dá grande porcaria Então Digamos que alguém que conheces Tinha uma arma como a da Aurea Não acredito Vê por ti mesma Ah, pois Olha Olha As bobinas geram faísca Mas a fonte de alimentação nem sequer está parafusada Não Eu admito Ela é belíssima Mas há coisas belíssimas e coisas belíssimas Ok O que queremos é uma garra de ave das tormentas O relâmpago escorrega por ela abaixo Eu sei onde está uma Caça comigo Eu tornarei essa arma na tua melhor amiga Não Segunda melhor Ok Ok Tenho uma lança fria Como o ar a ataque Queres ver? Está Estás a falar a sério? Sim Sim, adorava Certo Ok Não me digas que vão fazer o upgrade desta merda Substituí-se estes Sim, isso podia Certo Ora, acredites ou não Ela deve estar a... Sendo generosa Metade do potencial Porquê que a tratas por ela? Pai, diz que as armas são raparigas Ele é que ainda não percebeu que é um elogio Ouve bem Isto fazia-se com a mandíbula de um truvejante Aliava-lhe as engrenagens como nunca viste Eu sei onde anda um Mas só se quiseres vir caçar comigo Já estou mesmo a ver, pessoal Além daquela que temos que matar um garra Não sei o que é o garra Deve ser aquilo que a gente já o matou uma vez Não sei Ainda vamos fazer estas missões ecais Para upar estas armas Epá, agora Estarei interessado nisso Eu não uso Ah, mas posso experimentar Uma arma que cospe fogo, ah? Como esta? Tirei isto de um bandido ao zarame Dá para fazer alguma coisa? Encontraste a minha forja ardente? Olha, se atiraste ao Algrud e aos seus bandidos Imagino que seja tu agora Porque não acabas por mim primeiro? Torna Torna Na arma que era suposto ela ser Achava que nunca mais pedias Certo Vai levar um nariz de pulverizador Qualquer pulverizador serve Consegues ir sozinha? Acho que consigo fazer isso Certo Adeus Então precisamos de peças Diabo das Turmentas e Trovejante Diabo das Turmentas E tu sabes onde encontrá-las Correto Só que vai ser uma viagem longa mesmo Há de haver um Trovejante no Vale Unido E a Ave das Turmentas lhe edifica perto da Socateira Vou aprontar-me e já vou ter contigo Vai ser fantástico Ok Bem, maldinha Eu pensava que íamos fazer a tal missão principal Mas afinal não vamos Epá, vamos Isto é como tudo Eu não sou-vos sincero Não estou a usar Foda-se Onde é que está? Está aqui Eu não estou a usar Isto Eu meti ali uma modificaçãozita e tal Mas está fracota Está uma porcaria Eu não estou a usar esta porcaria Nem isto Muito menos isto Não estou a usá-la Epá Mas se ela me fizer um upgradezito E isto Dere alguma coisa Talvez ainda 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 vá usar Por isso A gente Isto Não Pois, mas isto é o Coisa, mano Espera aí Missões Ok Recados Vamos então fazer Estes recadinhos Epá E para o próximo episódio Fazemos a principal Então Forja ardente Recolhe o nariz Do pulverizador Está bem Ok Encontra-te com uma onda Na zona de trovejantes Vamos matar um trovejante Certo Bora lá Bora lá então Onde é que eu posso ir Não tenho aqui nada Sério Aqui também havia trovejante Onyx Não interessa Vamos Esperar aqui Ah, vamos upar aquelas armazinhas Neste episódio Vamos upar aquelas armazinhas Se der tempo Ainda faço A tal missão do outro Primeiro que eu aceitei E Bem E depois para o próximo episódio Então fazemos Aquela missão Zeca principal Eu estou Eu estou a evitar Porque eu não sei Se já é o fim Se não é o fim Desta DLC Espero que não, né Mas estou a evitar Porque Ah, estou a curtir É mesmo o jogo, pessoal Espero que vocês Estejam a gostar também Espero que vocês Também estejam A gostar Ah No entanto Ah, e aqui É Glupantes Boa Ah, no entanto É Como vos digo É Ok Tenho isto já marcado Que é para ali Para ali Ah Espero Agora a falar a sério Pessoal Espero que vocês Estejam a gostar Ah Acreditem Acreditem que eu estou mortinho Por trazer o Forbidden West Estou mortinho Mas não vou trazê-lo já A seguido Não vou Entretanto Ainda vou trazer Outro jogo Também já estou a fazer Umas gravações De um jogo novo Que saiu ainda agora Há pouco tempo Que depois vocês Irão ver qual é Eita Vamos ver se nos apaias Chega Ah E entretanto Ah E entretanto Vou trazer outro jogão Também para o canal Vou trazer outro jogão Para o canal Ah Ah Mas estou mortinho Por jogar O Forbidden West Acreditem Estou mesmo Estou mesmo Com vontade disso Ah Mas espero que tenham gostado Que estejam a gostar disto Pessoal Demonstrem aí Com os vossos likes Ah O gajo está aqui E a gaja está onde Ok Tem que ir Tem que ir Com a gaja Certo Ela está Para aqui Algures Ela está Para aqui Algures Está aqui Vem Sabe bem Não estar com a neve Até aos joelhos Então Está aqui um trovejante Sim Estou pronto para começar Dá o sinal Embara Ah já Queres ver como é Que se mata um trovejante Num instantinho à pressa Primeiro vou lá para baixo Descida rápida É num instantinho à pressa Depois faço isto assim Ainda não Depois faço isto assim Vou fazer isto assim Pego isto assim E E caio Dem Deme Dem Não Pego Dem Dem E aí 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 Quarta puta, young people. Ah! Oh, my God. 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 para ver realmente o que é que aquilo o que é que aquilo dá né porque sou sincero não é arma que eu que eu use onde é que a outra bacana tá aqui na verdade senti a falta deste pó encarnado olha a ave das tormentas ao teu sinal eu acompanho ti bom certo ave das tormentas ao meu sinal onde é que tá das tormentas é isto é o primeiro é o que é isso é o bicho feio Calma. Eita. Eita. Carinha. Eita. Isto dá um romjänho e uma arma que não dá para nada acho que não. Estás muito longe meu Foda-se está muito longe meu Como é que eu vou chegar lá Ok está a tomar conta daqueles Como é que esta porcaria chega aqui mano não vem para cá Ah what the fuck Serio? Fajada Ah 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 O que é isso? A sério? Ok, então vamos lá ver se dá isto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sério? O que é isso? 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 Uma vara Uma coisa que gosto nas varas É que se pode montar outra vez como se quiser Foi o que fizeste Esta coisa parece muito mais perigosa Ela está mais que perigosa Agora é uma genuína varga especial Ok Sim senhora E agora vamos então para Nossa Hello Ah ok Sim De que é que precisas para acabá-la? Acho que um nariz de pulverizador deve servir Pulverizador Não sou esquisita Certo Ok Se eu achar alguma coisa interessante Eu volto outra vez Acho bem Certo Vamos encontrar aqui um pulverizador Isto o que? Vai-me levar lá para cima outra vez Correto, correto Não Calma Missões Tal, tal Tal Armas da caserna também Não é nada disto É aqui Olha o nariz de pulverizador Ok Onde é que temos os pulverizadores? Aqui Certo Vamos lá tratar dos pulverizadores E fico já com aquela arma resolvida Depois vamos tratar do outro recado que temos E... Pai, ficamos por aqui E logo vejo o que é que Depois em off Vou ver se consigo fazer Opar aquelas armas Com modificações E... Bem, para o próximo episódio Então fazemos a tal situação do... Fazemos a tal situação de... Só apanhar aqui esta porcaria Preciso de... De ervas Não tenho ervas Não, não interessa Está ali Ou não interessa Ai, não posso culpar-te por isto De erva Tão a perder o ano mesmo Já me perdi Já estou perdido Vamos para ali, porra! Ok... E a gaj já está onde mesmo? Estão a minha preocupação. Certo, onde é que está a bacana? Oh, de sério? Que que a bacana está, mano? Eu gostava de encontrar a bacana, mas eu não encontro de lado nenhum. Certo... Falta este, meu... Onde é que está a porcaria da miúda, mano? Ou é só para eu matá-los? Cala! Oh... Eu... 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 Euof... Eu... Ih... Eu... Eu... Já sou pesada com essa... Daí, mano... É isso aí? Sério? Não, não... não sei se eu fizer isto assim... Isto vai ajudar... Ah. Assim deve dar. Agora a Varga pode acabar o Forge Ardente. Ok, 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 ok. Vou ganhar aqui só aquelas ervinhas malucas. Estou a precisar para a vida. Não, não é isso. Bem, vamos então a... Vamos então lá até com a bacana. Arranjar então lá aquela treta. E fazer então o recado do outro. Da garra, não sei o quê, matar a garra. Vamos lá. Saudações. Saudações filha. Fizeste alguma descoberta interessante? É possível. Vamos falar. Vamos. Como é isso? Já tenho o que tu pediste. Mostra-me o que tinhas pensado para a Forge Ardente. Finalmente. Ela estava a sentir-se diligenciada. E isso é demasiado com a minha família. Ponto. Está acabada e é tua. Vê se a usas com sabedoria. Está incrível. Quase esperava que a transformasses num lança-cordas em chamas ou assim. Não. Ela já era quase perfeita como era. Ela é uma Varga original, afinal. Obrigada Varga. Estas três armas estão ótimas. Estás a gozar? Não me lembro da última vez que me diverti desta forma. Obrigada eu. Sou eu que estou a levar as armas embora, não sou? Não me parece certo cobrar-te por me dares a oportunidade de fazer o que gosto. Não digas ao pai que fale assim. Leva isto. Quando afino as armas uso montanhas desta coisa. De que? Ainda te pode dar jeito. O que ela me deu? Que bela companhia. Caixa de recompensa. Brilhar azul. É bom. É bom. Brilhar azul não é malzito todo. Ora bem. Então vamos ver o que é que temos no inventário. O que é que é bacana nos deu. Ok. Tenho esta porcaria mas tenho aqui mais caixinhas que vou abrir isto não dá. Vou abrir isto não dá. Isto ok. Isto. Está. Recursos. Esporte de recursos tenho aqui. Tenho esta porcaria. Pulverizador. Certo. E acho que mais nada. Certo. Modificações. Isto posso eliminar que não me interessa muito. Este azul posso eliminar que não me interessa muito. Certo. E ainda tenho aqui um espacinho para meter-se nas asas. Correto. Armas. Ok. Fiquei com estas duas então. Ok. Ok. Manusei. 300 de dano mano. 300 de dano e se meter aquela porcaria. Pode ser bacana. Ok. 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 Não é mau. Não é mau. Não é mau. Sim senhora. Ok. Ok. Fabricar. O que é que eu tenho para fabricar? Nada. Só as munições. É isto. Podemos fabricar. Ok. E. Isto. Ok. O outro já está no máximo. Está bom. Está feito. Está orientado. Está. Correiraço. O que é que temos no inventário? Munições. Certo. Hum. Ok. Tenho isto. E. Não é nada. Basicamente era isto. Pronto. Ok. E temos demissões. Então. Opcional. Não. Arrecados. Garra subterrânea. Vamos fazer esta pessoal. Vamos ver se consegui. O que é isto? Ah. Os tutoriais. Bebe bebe. A parte da zoninha. Não sei o que. Não era nada disto que eu queria. Eu queria ir aqui. Também uma onda. Ei. Falando assim no cu de Judas mano. Sério. Mas pronto. Vamos tentar fazer esta porcaria. Vamos tentar matar lá o tal Garra neste episódio. Ah. E depois para o próximo episódio. Fica então a missão principal. Que. Não sei como é que. Não sei se vai ser a última missão. Se não. Ah. No entanto. Ah. No entanto. No entanto. Fica. 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 Até para o próximo episódio. Pessoal. Vamos a quantos? Certo. Vamos andando. Ah. Para ali. Vamos lá ver. Que bicho bad. Vamos lá ver que bicho bad essa é que vamos ter que matar agora também. Olha aí, andares não? Só assim naquela? Espera aí, espera! Espera! Calhar é melhor aguardares aqui uma Vex Que aqui tu não passas Ok Para ali, talvez Ok Fazer isto, fazer isto Fazer Esta porcaria Isto Ok Ok Correto Ok Ainda falta Bué Tenho aqui umas ervitas Para onde mesmo? Mas é para ali, é para aqui Decidam-se Espera aí, eu estou aqui Há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber Ok Ok Pronto, está feito Eu tenho que eliminar esta porcaria E, 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 e! E ainda tenho que seguir muito, mano, ainda tenho que seguir muito Ya Ok Supostamente é para aqui Para ali? O extremo nordeste do corte, o Nug disse que a garra supostinha estava aberta Ok, para aqui, pelos vistos Certo Eia, tem aquela merda, meu Aqui estás tu, tal como o Monáctis disse Há quem? A garra subterranha, elimina a garra subterranha O que eu preciso primeiro é de eliminar aquela merda Isto é ranha Ranha Preciso haver para... Preciso de primeiro O que? Certo, ah estou aqui um bocado mal Não é para nada Ah estou aqui um bocadinho para o mal Não sei porquê Pua Deus, sério? O que é isto? 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 Mas vai aparecer aqui isto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai, 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 sai! Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. 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 Sai, sai.